Já é incrível, Tiago do Grau, Rússia Alguém Fih, viaja nessa nova cena aqui, modificações, né? Tio Tio Player, cadê, Fih? Cadê? Tem que ter alguma coisa pra não aparecer que nós hesita, Fih. Pelo menos um boné e um óculos tem que pôr. Calma aí, tá começando. Começando. Pelo menos um óculos. Ah, pelo menos um óculos. Pelo menos um óculos, um anel, assim, uma coisa mais, né? Um anel. Será que nós jogamos um óculos HB? Será que nós jogamos um óculos HB? Ou será que nós jogamos uns anel assim, ó? Nós tem que ter não sei o que lá pra falar, né? Nós tem que ser pá pra falar. Quando nós jogamos é os dois. Joga os dois. Joga os anel, Fih. É isso mesmo. Salve. Pra você conectado no... Estúdio Playson. No Setup Gamer. Playson. É play no som. Playson. Não tem nada de playboy. Queria agradecer você que está conectado sempre. Nas transmissões de Tiago do Grau. Você pode reparar que estamos praticamente ao vivo. Praticamente. Aqui nós mata a cobra e mata o pau. Aqui nós é feio do Deus vivo. Aqui é tudo que é zica e que é extraordinário. Então pode aí olhar e perceber que estamos com a tela do meu celular. O meu celular na parada de sucesso. E eu queria mostrar pra você um pouco do que vem. de dicas para entregador. Nessa entrega aí. Eu estou fazendo a entrega do Be Delivery. Dinheiro na hora. Dinheiro batata. Fez a entrega. Pegou 10 reais. Fez outra. Fez... Tá ligado? E tem também do Uber Eats. Uber Eats. Eu sou cadastrado lá de bike. Eu tenho aí. Entrega de bike Uber Eats. Pioneiro no Uberlândia. Cinco estrelas no Uber. Tá? Uber Eats. Cinco estrelas. Eu vou mostrar na tela depois aí também. O que mais? Eu não sei de nada. A partir de agora. Só um pedacinho dos vídeos que vem por aí. Você quer fazer sua propaganda aqui no canal? Essa aí eu fiz per conta só pra fazer uma zoeira. Mas se você quiser aquela coisa, ó! Eeft Padaria do Seu Manuel. A bengala mais durinha. As partidas... As partidas. A partir das quatro e meia da manhã. A bengala que você vai achar maiosinha. Mais durinha. Mais crocante. E sem embolar a garganta. É a bengala do Seu Manuel. É, a padaria que tem rosca com coisinha amarelinha em cima. Ah, não pode ir um queijo de... Ah, desculpa, filho. Vem aí mais ou menos ao vivo. Ou não, quer dizer, gravado. Ah, cantinho da costinha. A costinha mais quentinha do Berlanja. É, império, doutilhado no grau. Oficial, três salgados. Uma coca-feira, seis e noventa e nove. Não perca. Tempo limitado. Ah, moleque, eu tô te zoando. Ao vivo. Ah, não, gravado. Fala aí pra nós, Thiago. Ah. Oh, pode ver. Ah. Não tava sabendo. Fala aí, mas como é que é? Ah. Ah. Pera aí, deixa eu parar seu vídeo, Thiago. Se você não importa, não. Prazer. Eu sou Thiago. E esse cara também é Thiago. Todo Thiago é um cara legal. Thiago é motivação. Thiago é cultura. Thiago é abrindo o buraco na fuga dos detentos da pobreza. Então, vamos ver. Parece que esse Thiago aí, parece que é Thiago que empina, que canta. Será que é o mesmo, Thiago? O das entregas do Beritz é o mesmo do palha? Eu não sei. Eu quero só ouvir, porque o Thiago tá falando que o Beritz de bike. Entregas de bike, o Beritz? Você já... Tô brincando. Entretenimento. Quatro minutos de vídeo. Ó, eu vou finalizar esse vídeo aí, ó, bruscamente. Na hora que o Thiago das entregas falar e passar a visão séria, você já mostra pro seu pai, pro seu cunhado, pro seu irmão, pro seu colega, tudo esse que fala que trabalha. Ah, eu trabalho. Ah, eu trabalho. Ah, eu trabalho. Eu trabalho, eu trabalho. Eu trabalho numa imprensa. Eu trabalho numa imprensa. Não, aqui nós trabalhamos de entregador, irmão. Nós entrega... Entregador, entregador, motocaducinho. Ah, desculpa. Toca aí, Fih, que eu já tô preparando a live session. Ah, vivo. E eu tomei outro cômodo da minha casa. Agora nós estamos aqui na sala, uma coisa mais revelation, sabe? Uma coisa mais agradável. Que eu vou deitar ali, ó, e vou passar a rádio, Fih. Se você quiser falar com a gente lá no Play Store também, ó. Zelo. Baixa o zelo. Ah, você quer saber das entregas? Então vai. Só um, né? Tem mais de quatro vídeos dessa entrega. É a entrega maior do dia. Nossa senhora, eu já dei o B.O. na primeira entrega. Vai, curte aí. Ah. Fala direito. É, moça. Ah, tô brincando. É, moça. Não tem vergonha, não. Moça. Moça. Tia Guedes. Entregador. Vocês não... Sou uma toca do senhor. Não, ele fala a verdade. Já desembola com a mulher. Se eu tô sem cota de dados, aí não aparece. Aí ou eu te dou meu código pra, sei lá, mesmo. Já joga real. Não mente, não. Se quiser, sim. Senão eu vou cantar Jesus. Tchau, tchau. Vai procurando vídeos da Tia Guedes, irmão. As maiores produções, vem aí, fio. 2020, rebentei. Rebentei. Agora eu peguei. Sabe onde você acha a mina de ouro? Eu achei, fio. Agora é só cavucar. Viaja nessa tarde. Quantos vídeos virão? Deixa seu like. Se inscreva no canal. Isso aqui, ó, fio. É só pra nós honrar o Jesus Cristo. Nós já faz uma entrega, fio. Já vem aqui. Mostra o vídeo. Canta Jesus. Tenta ser trapper. Joga, fio. Você tá ligado? Pra honrar a porra do treino do que eu falei, fio. Eu sou um homem de palavra. Não dá outro óculos. Hoje eu vou começar outro vídeo. E corta essa gravação. Fui.